Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Fernandes, gravando diretamente aqui do estúdio da Ecos. Não sei se você se lembra que há um tempo atrás eu postei um vídeo falando sobre o esnotiótico Ambitful AL16. Só que naquele vídeo eu falei bastante da parte técnica, das características. Se por um acaso você não assistiu ainda esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card. No vídeo de hoje nós também vamos falar dele, só que nós vamos ver a utilização do Ambitful AL16 na prática. E quem me ajudou nesse vídeo foi a queridíssima modelo Manu Cremonese, uma modelo maravilhosa, super expressiva, super talentosa. E as fotos ficaram, olha, de tirar o fôlego, viu? Inclusive você vai ter a oportunidade de ver algumas dessas fotos nesse vídeo aqui, mas também elas vão estar disponíveis lá no Instagram da Ecos, então já aproveita e segue a gente também lá no Instagram. Antes de irmos pra prática, eu quero te convidar a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações de novos conteúdos produzidos por nós, deixe aqui embaixo o seu comentário ou a sua dúvida, e ao final do vídeo não esqueça de deixar o seu like ou dislike. E chegamos então à parte prática desse vídeo, esse vídeo vai ser literalmente um editorial, só que ele não é um editorial pra cliente, é um editorial que eu produzi única e exclusivamente pra gente gravar esse vídeo. Mas ele tem todos os elementos, a gente já vai ver daqui a pouco, tem produção de moda, tem uma modelo profissional, tem maquiadora, e temos o set aqui. Esse set é um set bem simples, mas é um set que vai funcionar muito bem, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, por enquanto a gente tá só com as tapadeiras lá, mas não vai mudar muito mais do que isso, não. Eu vou colocar o DP600, que tá aqui de fundo. Por que que eu tô usando o DP600? Porque ele é um flash forte, e se você já assistiu o vídeo do Snoot Ótico Ambit Full AL16, que tá aqui no card, você já deve ter visto que ele mata muitos pontos de luz. Se você não assistiu, assiste lá. Então tem que ser um flash forte. Inicialmente vamos começar só com ele, só com o DP600 e o AL16, e depois a gente vai inserindo outros flashes, outros elementos, aí vamos ver como que vai ficando. É uma das primeiras vezes que eu uso o Ambit Full AL16, já usei em outro chute, mas usei só a bolinha, né, aquela projeção circular, e hoje a gente vai trabalhar com as outras lâminas que vem junto do Ambit Full AL16. Inclusive, no vídeo passado eu falei que eu não sabia mais ou menos quantas lâminas vinham, né? Tem 16 lâminas. 16 lâminas diferentes, com projeções diferentes, óbvio, né? Pra gente trabalhar. Não vou usar as 16, porque tem muitas lá que são meio clichê, essas eu vou evitar, mas tem outras que são muito interessantes, e se a gente fizer algo bem criativo aqui, vai ficar um resultado bem legal. Então, vamos conhecer? Bom, o set é esse aqui, a gente tá com o DP600, daqui a pouco ele vai pra lá, que é a luz que tava me iluminando ali no primeiro vídeo, e aqui no fundo nós temos o set, que a modelo Manu vai fotografar. É um set bem simples, mas como eu disse, a gente vai trabalhar muita iluminação diferente, então vamos tentar fazer miséria com esse set aqui. Bom, agora a gente vai aqui pro camarim, temos a modelo Manu aqui maquiando, Manu disponível para jobs pela Another, a Angel, super disponível pra jobs também. Pela Angel mesmo. Pela Angel mesmo. E aqui a gente tem a produção, temos os figurinos aqui separados, temos as coisas que a Manu trouxe. Então vamos otimizar o tempo aqui, eu já vou pegando o AL16 aqui em cima, vocês vão acompanhar a montagem do primeiro set. aqui tá a caixinha das lâminas, então já vou deixar separado aqui também as lâminas, e as gelatinas que a gente vai utilizar. O ambiente do estúdio aqui tá bem escuro, logo eu vou apagar esse octa aqui também, porque como o snoot óptico, ele mata muitos pontos de luz, então se eu deixar muita luz ambiente acesa aqui, vai acabar contaminando a cena, e a ideia é que somente a luz do flash chegue até a modelo. Aí vou deixar acesa essas luzes aqui das laterais, que elas estão rebatendo no teto, então não vem uma luz direta no assunto. E agora acompanha a montagem do primeiro set de luz com o snoot óptico AL16. Primeiro desse chute aqui, claro. Essas daqui são as lâminas que eu vou utilizar pra fazer a modificação da luz. São poucas, são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lâminas. Aqui estão as gelatinas também, não sei se eu vou utilizar todas. Aqui estão as lâminas que eu não vou utilizar, mas se você quiser ver mais coisas, fotografias com outras lâminas, com outros modificadores, deixa nos comentários aqui embaixo. A primeira lâmina que a gente vai utilizar é essa daqui, simulando uma luz de janela. Vou instalar lá. A Manu já tá pronta, já tá maquiada, tá maravilhosa, vocês vão ver daqui a pouco. Vamos instalar e vamos ver o chute. Eu coloquei mais em close aqui, porque eu quero fazer uma correção de algo que eu falei no vídeo sobre o AL16, que eu falei que quando a gente coloca aqui o modificador, ele fica meio bambu aqui, né? E na verdade, eu que errei. Porque ele tem, sim, um encaixe que não fica bambu. Ele vai bem aqui, ó. Tá vendo esse anelzinho que tá aqui no meu dedo? Ele encaixa. Aqui ele é meio duro de encaixar, eu achei que não ia aqui. Então, se a gente colocar lá e forçar um pouquinho, ele entra, tá vendo? E fica bem preso aqui. Então, se eu soltar aqui, eu posso mover a cabeça que ele não vai ficar balançando. Você vai ficar sentada aqui, ó, entre as costas encostadas nessas tapadeiras, bem em frente, vai diante da projeção. É, só que as costas na tapadeira. Aí, a cena aqui vai ser assim, algo assim, a gente vai projetar uma noite de janela em você, tá? Então, aqui vai ser meio... meio retrato. Você vai fazer aquela expressão, tipo, o domingo de manhã, uma expressão bem de boaça, assim, sabe? Bem tranquila. Você pode olhar, por exemplo, direto aqui pro flash, tá? Como se você estivesse olhando pra janela. Ou você pode desviar o olhar. Ficou legal, né? Não, de primeiro... De primeiro, né? Ficar um chute na cara da ansiedade, né? Ficar esse braço, foca ele aqui, assim. Isso. Isso, isso. Maravilhoso. Fica assim, fica assim, fica. Dá um pouquinho mais de valor no seu cabelo. Deixa eu até... Deixa eu ver. Eu quero que se puder cobrir um pouquinho o olho. Isso. Aí, tá ótimo, tá ótimo, assim. Não vou assim, inspira, tá bom. Tá? Dez, 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 dez. Agora é bom? A gente já vê, eu vou ver o que que você trouxe. Tá. Tá? Mas aí seria interessante, né? Pra não repetir, né? Mas eu já vejo o laço. Tá, tá bom. Tá bom? Agora eu vou mudar pra essa lâmina aqui. Essa lâmina aqui, ela imita uma persiana. Esse chute que a gente fez, tava uma luz lateral, como se viesse uma janela daqui desse lado. Agora eu vou colocar um pouquinho mais frontal pra fazer a projeção ali na parede, a projeção total ali na parede. Certo, vamos fazer o seguinte, vamos começar por aquele vestido ali e aí depois a gente vai mudando, que acho que tem em torno a 6 lâmina, mas acho que vai dar certinho com a quantidade de looks que você trouxe. Tá bom. Aqui eu fiz um ajuste bem cuidadoso, porque a intenção é que não passe sombra no olho e que o olho fique iluminado. Então eu fiz um ajuste bem fino ali, e agora a gente vai fotografar. Levanta um pouquinho, seu pão. Isso, tá lindo. Olha lá pra você. Só uma olhada, só uma olhada. Isso, meu Deus, é uma olhada. Olha lá pra você. Dessa vez, como tem a gelatina na frente do Snoot, eu vou ter que deixar a luz de modelagem desligada, vamos fotografar meio a cegas. Não sei se a luz vai passar no olho dela, se vai passar sombra, mas aí ela vai mexendo o rosto, eu vou fazendo vários cliques aí, algum vai ter que sair. Não dá pra deixar a luz de modelagem acesa, senão vai acabar derretendo a gelatina que tá lá na frente do Snoot. Então, vamos acompanhar. Daí a子ora. Tchau. 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 e agora eu vou colocar essa lâmina aqui ó ela simula é uma luz de janela também mas não chega a ser uma persiana porque você pode ver que ela é mais grossa não sei se dá para ver pela câmera mas essa daqui é mais fininha a persiana mais fininha essa luz aqui é um pouquinho mais grossa a parte boa é que fica mais fácil de acertar o olho dela né que o feixe de luz passa pelo olho já nessa daqui teve uma hora que eu tive que acender a luz de modelagem vocês viram que o estúdio ficou todo escuro ficou só a projeção porque a gente entrou numa maré de azar ali que não estava saindo no olho então tive que acender rapidinho a luz a fazer os cliques já vira aqui e apagar então vamos ver agora como que vai ficar com esse modificador aqui ela foi trocar o look isso é muito importante num chute na hora que você for planejar a iluminação set de luz o mood mood é o humor do chute tá é o clima do chute quando você for planejar isso já planeja também com os looks então ela foi colocar um look que vai ficar um pouquinho mais adequado e também para não repetir look né então ele vai ficar um pouquinho mais adequado a essa a essa lâmina que é esse modificador ok e também na direção né expressão da modelo também tem que casar com o estilo da foto para esse daqui eu vou fazer algumas fotografias sem gelatina com a luz mesmo do flash só e depois vou tentar simular aqui uma luz do sol colocando uma gelatina amarela vamos ver como é que vai ficar balanço de branco da câmera como eu falei já tá puxando para cores quentes mas aqui a gente vai fazer uma cor quente um pouco mais fecha então vamos primeiro ajustar lá no fundo sem a gelatina percebe que essa luz sai da frente aqui essa luz ela já dá uma impressão de janela lateral que o formato dela é assim mesmo ó tá vendo então é não preciso colocar necessariamente o flash tão lateral ele tá um pouco lateral aqui você pode ver que a parte de cá tá focada a partir de cá tá um pouco desfocado ele só consegue ficar tudo em foco bonitinho quando o flash tá aqui ó bem na frente bem frente para a parede caso contrário desfoca um pouco e uma das coisas boas desses multiótico é que você consegue desfocar por aqui se você tiver fotografando um diafragma muito fechado que não dá um desfoque de fundo você pode dar o desfoque por aqui ó tá vendo lá atrás desfocando eu vou voltar aqui para o foco que eu quero focado eu tô usando um diafragma 3.5 bem aberto então ele tem pouca profundidade de campo ele vai desfocar bem o fundo eu não preciso desfocar por aqui mas se você quiser dá é 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 O que você vai fazer é colocar a mão aqui na frente da luz, você vai levantar um pouquinho a mão, levanta um pouquinho o seu rosto. Aquele dia também acho que foi o primeiro chute que você fez, assim, depois que você veio para São Paulo. Eu vou fazer uma outra aqui nesse ângulo, tá vendo? Essa cena está perfeita, tá? A única coisa é que em vez de você estar com os braços cruzados agora, você vai estar com a mão atrás, tá? Aí eu apoio nessa parede de cá para essa daqui não andar, beleza? Não, 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 não. E aí Música Eu vou adicionar então agora O Beauty Dish Acena Então o Snoot Ótico vai ser Só para fazer a projeção do fundo Só para iluminar o fundo E o modelo vai estar com a cor natural Ah Manu, está de verde Que lembra a natureza Então a gente vai colocar essa projeção aqui Que é a projeção que simula Folhas, plantas e tudo mais O Beauty Dish está bem lateral aqui Justamente para que não vaze muita luz lá para o fundo Eu já fiz algumas fotos aqui Já começou a contaminar um pouquinho o fundo Então o verde que era para ficar no fundo Não está tão verde assim Então a ideia é que essa luz chegue menos possível lá no fundo Que sirva só para iluminar a Manu Se não der certo eu vou colocar pela panela Porque a panela vai com sempre um pouco mais a luz Eu fiz o teste com o Beauty Dish bem do lado dela Não deu muito certo Ele contaminou o fundo O fundo começou a ficar um pouquinho claro demais Então eu coloquei ele atrás dela A gente vai fazer um low key Vamos ver se dá certo Se não der Aí eu mudo para a panela Agora eu vou começar a adicionar alguns elementos aqui Para a gente ter uma outra luz ali Trabalhando em conjunto com o esnoteótico Então eu vou pegar esta panelinha aqui E essa panelinha aqui Lembra no vídeo que eu falei do SK400? Você não lembra ou se você não assistiu Está aqui no card Eu falei que ele não vinha mais com a panela Pois bem, ontem eu fui lá no estúdio do meu amigo Valdir Évora Também vou deixar o canal dele aqui no card E ganhei de presente essa panelinha pequenininha aqui Que ela encaixa no SK400 e encaixa no adaptador Também que eu tenho lá do AD200 Pro Então ele encaixa certinho para que eu coloque aqui Está vendo que ele tem um buraco aqui? Esse buraco aqui ele vai passar a sombrinha Então eu vou colocar a sombrinha parabólica E por que eu vou colocar isso e não a sombrinha parabólica direto? Porque a intenção é jogar uma gelatina aqui Eu vou jogar um celofane na verdade Um celofane aqui E usar uma gelatina lá no esnotiótico A gente vai combinar as duas coisas Estou adicionando então a sombrinha parabólica aqui Que está atrás de mim Daqui a pouco eu vou mostrar para você como que ela está posicionada O esnotiótico está logo aqui do lado E aí a projeção nós vamos fazer com essa lâmina aqui Vai ser algo assim um pouco mais moleca Mais infantil Mas vai ficar bem legal A gente vai trabalhar bem as cores Mas eu vou mostrar para você como que eu estou fazendo Então aqui a gente tem o esnotiótico Que ele está com a gelatina azul Aí eu vou colocar aquela lâmina que eu tinha falado Colocado Agora vamos ver aqui a sombrinha parabólica como é que está Ela está com essa gelatina cor-de-rosa Diz aí nos comentários Será que combina cor-de-rosa com azul? Porque a Manu está vestindo azul e laranja E olha a make maravilhosa que a Angel fez aqui Vou deixar o Instagram da Angel aqui na descrição desse vídeo E o Instagram da Manu também maravilhosa Música Música Se inscreva no canal. E estamos indo para o último chute, para a última cena com o snoot óptico. Vamos mudar também o modificador lá dele. Vamos usar esse daqui agora, que é uma fenda, que ela vai ser usada assim e também assim. Vão ser cenas que vão destacar bem o olhar. Esse modificador aqui é maravilhoso para isso, mas também serve para destacar bem o corpo. E eu mudei também aqui a luz da sombrinha parabólica, eu vou te mostrar. Vou ver se a Manu está do jeito que eu quero. Deixa eu ver, vira de lado um pouquinho. Isso, assim. Só que daí dá aquela penteada e dá aquela ultra esticada. Tá, tá bom. Beleza? Agora voltemos aqui para a sombrinha. Vocês estão dentro da sombrinha parabólica. E aqui eu coloquei um celofane azul. Parece uma gambiarra? Parece, na verdade é. Mas vai dar certo, vai funcionar, porque eu já fiz o teste. Agora eu não mudei. Quase nada. Tá o mesmo modificador, só que ele estava deitado para pegar bem o olho da Manu. Agora ele está de pé, vai pegar o corpo inteiro. Passei um pouquinho mais a luz. E tirei a gelatina azul aqui da sombrinha parabólica. Então, só vamos acompanhar o resultado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Chegamos ao final de mais um conteúdo aqui da Ecos. Que maravilhosa que é a Manu Cremonese. Ela, inclusive, está disponível para Jobs. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. E o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like ou deslike aqui embaixo. Deixa os comentários também. Compartilhe esse vídeo. Se você acha que vai ser interessante para mais alguém. Independente da luz que você for utilizar. Nunca deixe de fotografar. E aí Legenda Adriana Zanotto